Ora boas rapaziada e raparigada, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, eu sou o Mr. Remedy e sou um assassino profissional. Estava a brincar, não sou nada, mas o Agente 47 é onde? Em Hitman Sniper Challenge, um mini-jogo que foi lançado poucos meses antes de Hitman Absolution, que é muito, mas mesmo muito curtinho, mas não deixa de ser bastante divertido por isso. Querem conhecer um pouco mais acerca da história? Não queira, não tem nada de especial, mas eu vou mostrar na mesma. Vamos então entrar na cutscene de Hitman Sniper Challenge. Temos uma cidade, com um hotel e um R ali no fundo, R de Remedy, porque eu sou o assassino. Bem-vindos a Chicago 47 47, sou eu, o assassino. Este é Richard Strong Jr., o CEO da Stallion, não sei das quantas, que eu não consegui ler o resto do nome, mas que é uma produtora de armas. Logo, não pode ser coisa boa, não pode ser coisa boa não. Foi contratado para o assassinar, a ele e a todos os seus capangas. Ele é uma pessoa bastante reservada, segundo o que a senhora está a dizer, mas que vai marcar a sua presença no evento anual da empresa. E então essa é a única hipótese que nós temos de o assassinar, sem que muita gente fique a saber disso. Ok? Então nós vamos marcar a presença lá na empresa, um pouquinho mais longe, porque vamos estar com a nossa Sniper e com o nosso código de barras na cabeça. Isto é um pouco desagradável ter uma tatuagem destas, pois o agente 47 vai ao supermercado, compra o leite, compra as batatas, compra o arroz, compra o esparguete, compra o atum, quando vai a sair do supermercado depois de pagar tudo. É o quê? É o código de barras ali. É um bocado desagradável, porque ele tem de se pagar a ele próprio para sair do supermercado, sem que os seguranças venham e lhe deem uma tareia. Não, mas não dão, porque ele é assassino, logo mata as seguranças e vai-se embora com o leite e com as batatas e o arroz e a massa e tudo. E, enfim... Ah... Olha o sol no terraço. Aqui estamos nós, muito profissionais, sempre, com fatinho, gravatinha, a nossa mala e a nossa Sniper Rifle, para fazer aquilo que nos é devido. Assassinar pessoas. É. Aqui estamos nós, no terraço, e vamos... Olha, temos aqui um helicóptero, que é onde está o nosso alvo principal, e nós vamos começar aqui a matar os seguranças. Ah, olha que belo dia que está. Pois está, belo dia para tu morreres. Olha, puma, um tiro na orelha e já foste. Vamos à procura de mais. Temos aqui... Ah, o que é que será que se passa lá embaixo? Não sei. Olha, vai ver mais de perto, se calhar é a solução. Puma, já foste. E... Epa, estou tão deprimido da vida, não faço nada. Pois não, nem vais fazer, porque morrestes agora. Bom, e vamos então ver. Temos aqui o nosso alvo, Alguras. Aqui está ele, a sair com os seus capangas. A senhora está a dizer que este é o nosso alvo principal, o Richard Strong, e vem aqui com os seus seguranças. Vamos então à procura de mais seguranças para matar. Temos aqui um a passar em baixo, mas não o vamos matar já, porque ele está a andar. E... Hum... Temos aqui uns barris. Talvez mais tarde aproveitemos isso para o matar. Que é para ser assim uma morte mais engraçada. Bom, vamos à procura então de mais seguranças, que estejam aqui por perto. Que nós possamos matar já. Temos aqui um, que também está a andar. E devemos ter aqui outros... Ah, temos aqui os dois. Aquele que veio daqui e outro que estava aqui a fazer a ronda. E... Vamos então esperar... Ah! Temos aqui um perto do helicóptero. Como já matámos este aqui em cima, possivelmente já ninguém o vai ver. Vamos esperar então pela oportunidade perfeita para o matar. Ah, temos aqui um preguiçoso. Ah, eu sou segurança, mas não me apetece trabalhar hoje. Ah, tenho aqui o rabo. Olha, estou com comichão e tudo. Isto com comichão não dá para trabalhar, pois não. Mas será que dá para voar? Vamos lá experimentar. Um, dois, três e... Pumba! Aí está. I believe I can fly. Woo! I believe I can touch the sky. O céu já tocaste. Agora vais a tocar a estrada lá em baixo. Só espera é que não caias em cima de nenhum carro, porque senão isso é um bocado desagradável para quem está a conduzir. É que não é suposto as pessoas voarem. Não é suposto as pessoas voarem. Bom, vamos lá ver se... Ah, olha, temos aqui o segurança. Ele está a voltar. Vamos então fazê-lhe aqui uma surpresa. Um, dois, três... Taquilha! Ah, não funcionou. Mas ele não suspeitou de nada. Portanto, vamos deixá-lo descansar um bocadinho e depois já voltamos. Está bom? Vamos lá ver se temos aqui algum segurança em cima. Ah, não. Mas temos aqui o nosso alvo principal. Richard Strong. Não vamos matar já. Vamos deixá-lo andar aqui ao telefone. Tomaria! Estou aqui em cima no prédio. É! Está bonito uma festa aqui. Olha, as pessoas a dançar e... Aliás, as pessoas não parecem estar assim tão divertidas quanto isso. Algumas estão, mas no geral não parecem. Vamos então a procurar aqui demais seguranças. Não temos aqui nenhum. Ah, mas temos aqui um ao pé da água. É, ele parece estar a gostar aqui do dia. Parece estar assim. Olha. Ele parece estar a gostar do lago. Ah, esta água parece estar tão fresquinha. Parece, não parece? Então e se fosses ver mais de perto? Sim. Olha. Um mergulho. Estamos no verão e tudo. É capaz de ser agradável. Bom, vamos lá então à procura de mais. Onde é que são os seguranças? Olha, este já saiu daqui. Já saiu daqui outra vez. Bandido. Bandido. Olha, temos aqui este. Está a andar para o pé desta porta. Ele parou ao pé da porta. Ah, seu Cusco! Estar aí a espreitar. Então, mas tu és segurança ou o quê? Ah, tu não és nenhum ladrão. És um segurança. Teste de comportar como tal, então. Olha, temos ali mais outra. A andar para longe. Ainda ninguém suspeitou de nada. Conseguimos matar uns quantos seguranças sem ninguém ver nada. E temos aqui mais um. Ele está paradinho da silva. Portanto, vamos aproveitar. Puma, tiro na nuca. Já foste. Já foste. E vamos fazer reload à nossa arma. Já matámos metade dos seguranças, como vocês podem ver ali no canto inferior esquerdo. E vamos tentar matá-los todos sem ninguém suspeitar de nada. Onde é que está? Olha, temos aqui este. E quando ele estiver a voltar, vamos lhe dar com os barris em cima. Vamos fazer, então, a contagem. Ele continua aqui a andar. Ele não vai parar. Portanto, vamos agora aproveitar. Em 3, 2, 1... Será que vai levar com isto em cima? Ah, não o levou! Ah, olha! Porquê que os barris caíram? Não sei. Eu só sei que levaste agora com um tiro e já foste. Olha, contou como taquilha shot. Contou como se ele tivesse levado com um barril em cima. Peço desculpa. Não levaste com o barril, mas levaste com um tiro. Ah, olha aqui. Está-se tão bem na varanda. Pois está. Olha, este segurança também está aqui bem. Está aqui bem. Está mesmo um belíssimo dia para levar um tiro. Mas ainda não. Ainda não. Ah, temos aqui mais um segurança em cima. Será que ele vai descobrir os outros? Não. Se calhar não vai. Enquanto... Ah! Mas ele vai descer. Já passou a nossa oportunidade de matar este. Mas vamos matá-lo na mesma. Algum dia. Vamos ter que o matar. Faltam seis seguranças. Grande parte deles estão aqui em baixo. Um está na entrada. E temos aqui o nosso principal suspeito. O segurança está a ir novamente para a varanda. Vamos então aproveitar quando ele parar. Ok. Estou aqui paradinho da silva. Olha! Agora estás ainda mais parado. Porquê? Porque morrestes. Morrestes e agora já não vais fazer nada da tua vida. É verdade. Vamos lá procurar aqui de seguranças. Mas... Temos aqui o em baixo. Mas é muito, muito arriscado guardar um tiro neste. Mas temos um aqui longe. Ainda assim vai ser complicado. Porque as pessoas vão suspeitar da sua morte. É complicado agora. Oh! Temos aqui um segurança. Que está perto da água. Vamos então aqui com o nosso raio-x. Ele vai começar a fumar. Não fomos. Que isto faz mal à saúde. Meus tiros na cabeça fazem pior. Mas olha. Ao menos morrestes aí molhadinho. Ninguém vai suspeitar nada porque o corpo está escondido. E eu vou poder continuar aqui o meu crime perfeito. Vamos então a procurar aqui de mais seguranças. Este vai andar para aqui. E... Onde é que estão? Eu quero seguranças. Eu quero seguranças para matar. Se faz favor. Olha. Temos ali o nosso suspeito. Ele já saiu cá para fora. E temos aqui mais um segurança. Perto da água. Eu acho que ele vai andar para aqui. E só faltam estes três. Mais o nosso principal suspeito. E aquele que está à entrada da discoteca. Portanto. Vamos tentar matá-los de uma forma que seja... Sei lá. Mais calminha. Que as pessoas não suspeitem de nada. Será que se eu atirar aqui ele vai sair fora do... Não. Não vai. Não vai. Porque ele está muito, mas mesmo muito próximo. Eu não sei. Se arriscamos a fazer um crime perfeito. Ah. Temos um segurança ali em cima. Se calhar é aquilo que nós vamos matar primeiro. Porque está mais longe dos outros todos. Ninguém vai suspeitar de nada. A não ser ali o nosso principal suspeito. Vamos então ver se ele vai sair daqui para fora. Sei lá. Vai apanhar ar. Vai apanhar ar. Faz bem. Faz bem apanhar ar. Vai. Sai lá. Sai lá. Ou então vai lá para cima. Lá em cima também é bom. Vamos lá então esperar. Anda lá. Olha. Aí vem ele. Aí vem ele. Vai apanhar o arzinho. Ah. Espera lá. Aquilo viu alguém morto. Não. Não viste. Não viste. Não viste. Não viste. Não viste ninguém. Não foi adshot, mas foi quase. Não viste ninguém. Quem é que está curioso? Onde? Onde é que está alguém curioso? Onde é que está alguém curioso? Será que é este? Quem é que está suspeito? Ninguém está suspeito. Ninguém está suspeito de nada. Não aconteceu nada com ninguém. Ah. Encontraram um corpo. Encontraram um corpo. Ah. Espera. Espera. Não foi nada. Não foi nada. Olha. Um tido nas costas. E vamos. Falta um. Falta um. Onde é que está o segurança que falta? Está aqui. Ele não sabe nada. Agora já deve saber. E encontrou um corpo. Encontrou o corpo sim senhor. E agora só falta o nosso principal suspeito. Ele está a fugir. E conseguimos. Matamos toda a gente. Crime perfeito. Vamos embora. Porque já fizemos tudo o que temos a fazer. Bom trabalho careca. Espetacular. Matamos toda a gente. E vamos embora. A nossa apontação é que não foi a melhor. Porque quanto mais rápido nós matarmos toda a gente. Melhor é. Infelizmente não fomos assim tão rápidos. Vamos fazer aqui continue. Porque esta é a única missão. Conseguimos ali dois feitos. Mas vocês podem ver que temos muitos mais. Somente para concluir. Nesta missão. Nossa performance foi. Foi fraquinha. Foi muito fraquinha. Ficámos em último lugar aqui da lista dos nossos amigos. Mas matámos toda a gente. Porque o Hitman Absolution. Aliás o Hitman Sniper Challenge. Nós podemos matar somente metade dos suspeitos. E conseguir melhor pontuação. Desde que sejamos rápidos. Portanto. Façam também as vossas pontuações. Se quiserem podem deixar até como vídeo resposta a este vídeo. Se vocês tiverem o jogo. Eu vou deixar todas as vídeo respostas de Hitman. Sniper Challenge neste vídeo. Para que toda a gente possa ver as melhores pontuações. E não se esqueçam de deixar um gosto e um favorito. Se gostaram deste vídeo. Não se esqueçam também de partilhar no Facebook e no Twitter. Para ajudar na divulgação. E até à próxima pessoal. Fui!